27º Partido Rodrigues de Santos Muita categoria Qual quem é, né? Para fechar a primeira parte do JNS A festa do título Wellington Lente Óculos Estiloso Ponte Tia do Neves de Cabelo Verde É a festa do clube Dessa campeão O que é que? O estilo melhor que o outro na festa do clube Cadê o viúdo?